Minha nossa, quanta gente! É, aqui é sempre cheio. Nossa, olha aquele cara comendo pipoca de boca aberta. Ah, que mal educado. Agora aquela gatinha comendo M&Ms na fila do meio. Que visão, eu acho que eu tô amando. Eu acho que ela piscou pra mim. Vamos lá! Como dói amar. Não é justo, não é justo!